Uuuuh! Um, um! Um, um! Um, um! Um, um, um! Um, um, um! Um, um, um! Olha que eu acho uma fase que eu acho que o vídeo é louco, a verdade, que o mundo ganha lá, tá indo pelas paixões, se lembra. Eu não ganho, desentraia, não é muito. Ah, porra! Puta! 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 Agora! Vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ó, me larga! Olha! Fala! Deixa eu tirar! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet!